Às vezes eu vejo o concurseiro Perde muito tempo Batendo assim Em uma tecla simples Que em, às vezes, uma semana Vendo vídeo no YouTube, gratuito Você descobre sobre método de estudo Ciclo de estudo, como estudar E a pessoa Fica batendo, olha Eu não sei como fazer o ciclo de estudos Não sei como revisar, não tá dando certo Eu preciso fazer questões, não preciso E assim, é algo que Um estudo, vamos dizer, simples No YouTube Google, qualquer um Canal que você pesquisar, você vai ter Esse tipo de conteúdo Então pesquisar, como eu disse Sobre o concurso público, sobre como estudar É tão ou mais importante Até do que estudar as matérias do concurso público E o pessoal fica patinando, patinando Por isso que eu acho que a minha preparação Perder tempo com coisa que, tipo assim, na verdade Em vez de perder tempo, assim Você acha que é perder tempo ficar procurando Método de estudo Ou deveria focar Ou é importante passar por esse período De descobrir o seu método de estudo Para depois focar no edital Como é que é essa balança para você? É assim, importantíssimo Se você não fizer, não vou nem falar mais perder esse tempo Se você não mais utilizar esse tempo Que você tem o tempo inicial Logo no começo Para fazer, para verificar Como você estuda Como são os métodos de revisão Revisar por questões Como são as provas Como é todo esse mundo do concurso Às vezes você vai iniciar De uma forma Porque assim, a pessoa Ela tem aquela mentalidade do estudo Da escola E como eu disse A escola você faz o quê? Estuda E no outro dia você faz a prova Tá, mas e a revisão? Ela não tem essa noção de que Você vai fazer a prova Daqui dois anos Ele não aprende a estudar Nunca Nunca você aprende a estudar na escola Porque A partir do momento que você faz a prova na escola Uma semana depois Você já esqueceu aquele conteúdo Já Já saiu da sua cabeça Assim E você já está prestando atenção no próximo Para fazer a próxima prova É, você se preocupa em fazer uma prova, né? Só Exato Você se preocupa em tirar a nota naquela prova Só E ali no concurso Você tem que preocupar em aprender Porque as questões são Um nível de complexidade muito grande Uma prova da receita Assim Um nível que A previsão, vamos dizer assim Para a nota de corte da prova A nota de corte é a nota do último colocado Então se você tirar uma nota Do último colocado Entre as vagas, eu digo Então se você tirar uma nota Dali para cima Você passaria A previsão de nota de corte era 80% Então se você tirasse 80% Para cima você passava E eu que fui o primeiro colocado Tirei 75% Então assim O que aconteceu depois A nota de corte foi para 56% Algo assim Então foi uma prova muito mais pesada Muito, muito, muito pesada Não, abaixou a régua Subiu muito, né? Muito Entendeu? E não era porque era uma prova Porque tinham candidatos desqualificados Muito pelo contrário A prova foram 100 mil inscritos Então 100 mil inscritos Eu lembro que quando eu fui fazer a prova Que eu cheguei na escola Porque Ribeirão é uma cidade Assim, uns 700 habitantes em torno E você vai para São Paulo A cidade de São Paulo é outro Rio E quando eu cheguei lá A faculdade deviam ter, sei lá 5 mil pessoas Eu falei assim Se pensar que assim Dessa faculdade aqui, sei lá Vão passar 10 pessoas Vamos dizer assim Se tu fica com esse pensamento Você vai ficar doido, cara Você fica doido, entendeu? Porque são 700 por vaga São 200 por vaga Meu irmão Mas tem que pensar muito nisso Nessa questão de Eram 100 mil inscritos Mas assim Vamos dizer 2 mil estavam ali Preparados mesmo E estavam disputando Para conseguir fazer aquela prova Entendeu? Digamos que 70% não é concorrente 80% Exato 80% você pode colocar nesse nível Para mais até Não é concorrente É assim Primeiro que já tem um grande número de faltantes Assim na prova A prova da Receita Ainda mais que tinha que se deslocar Porque tem provas que tem Em praticamente todas as cidades A prova da Receita foi só nas capitais Então Teve ausência em torno de 40% Nas provas Mas Ao mesmo tempo Se pensar que eram 300 e Acho que eram 369 vagas Para 2 mil candidatos Assim Muito bem qualificados Também é uma Apesar de ser 5 pessoas Vamos dizer Disputando por vaga São 5 pessoas Que são concorrentes Muito Muito fortes Exato Então você também Você tem que pensar Na sua metodologia de estudo Da forma mais eficiente possível Para conseguir abarcar o máximo Do edital possível Que você conseguir E o máximo de conteúdo Porque às vezes é Uma Duas questões Que vão fazer a diferença Na sua aprovação Cara E Acho que A pessoa deve até ter medo disso De vai corrigir o gabarito E ver Caraca Se eu tivesse mais tirado Mais duas questões Talvez eu estivesse dentro Bate um desespero Assim cara Você acha que Você não deve pensar assim Talvez tipo assim Cara Beleza Eu não passei Não importa se foi por um ponto Por dez pontos Eu vou me preparar melhor Porque às vezes a pessoa pira né Caraca Por um ponto eu não passei O que você acha disso assim Olha É complicado assim Só Eu Graças a Deus Eu não passei por isso Na pele assim Mas é uma situação Muito complicada De Às vezes Mas você tem que Por isso que eu falo Às vezes você tem que Utilizar o otimismo A seu favor também Ser último Acreditar no processo Exato E você pensar Você pode pensar Você pode ser pessimista Ou otimista Você pode pensar Aquela teoria Do copo meio cheio Meio vazio Você pode pensar Que faltou Uma questão Ou você pode falar Olha Tipo Faltou uma questão Nossa Se eu tivesse passado Tudo Ou você pode falar Nossa Eu tô muito próximo Faltou só uma questão Então assim É muito do seu pensamento Você fala Olha Faltou só uma questão Se eu manter nesse foco aqui O próximo é meu E muito provavelmente será Entendeu Então assim É uma questão De você ter também Esse discernimento De tentar ser otimista Não acabou o mundo ali Por causa disso Então Tente fazer o seu melhor Na próxima prova Se não foi por uma questão Por 10 Por 20 Isso só Te mostra O quão longe Você tá do seu sonho Estudar para concurso público Fazendo questões Lendo todo o conteúdo Montando cronograma de estudos Calma Eu vou te ensinar O que você precisa saber Para ser aprovado No seu primeiro concurso público Ainda este ano Clique no link Na descrição Tchau 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 Tchau